Dessa vez o sol apareceu, já a torcida, essa parece que não gostou muito do horário alternativo, 10 horas da manhã de domingo. Vilhenense e União Cacoalense entraram em campo para o que veio a ser uma partida bastante agitada. No primeiro tempo foram tantas, tantas as chances de gol para o Vilhenense, mas parecia que o goleiro Gustavo estava blindado. A bola foi caprichosa, não quis mesmo entrar. O tempo esquentou na segunda etapa, veio um festival de cartões amarelos, vermelhos e em uma das faltas, aos 29 minutos, olha só quem foi derrubado na área, o meia Edilcinho. O baixinho que começou o jogo no banco do Vilhenense foi para a cobrança e converteu. 1 a 0 Vilhenense. E teve mais gente que saiu do banco para ser derrubado na área. Já bem perto do apito final, Berg, que fazia sua estreia com a camisa do Leão, também sofreu penalidade máxima. O cobrador oficial decidiu dar a chance para Tuquinha, mas o gol tinha voltado a ficar blindado. Trabalhou 15 dias, bati muitos pênaltis. O Tuca também bateu muitos pênaltis, bateu bem. Não é assim chegar e dar a bola para ele, ele treinou muito bem, por isso que eu dei a bola para ele. Se tiver outra oportunidade, eu já tiver feito o gol, vou dar a bola para ele de novo, porque é um menino maravilhoso. Tranquilidade. Com o passar dos anos, a gente já não sente tanta pressão. Fazer o que fez no treino que, graças a Deus, as coisas acontecem. Com o resultado de 1 a 0, o Vilhenense assumiu a terceira colocação no grupo. Muito gratificante a gente ver os jogadores colocando em prática o que foi trabalhado durante a semana. Naturalmente, as coisas vão caminhar para uma evolução maior na questão de finalizações e a gente vai conseguir ser mais competentes nesse requisito. Mas a tônica mesmo do jogo foram as reclamações da arbitragem e dos dois lados teve quem saiu insatisfeito. Edilcinho tomou um cartão amarelo que, segundo ele, foi injusto. O treinador do Cacoalense também não gostou das marcações e discutiu a existência de pênalti. Vocês têm uma imagem do jogo, vocês vão poder analisar que eu tomo um soco e quando eu tomo um soco eu abro o braço para me proteger. Eu já esperava outro soco, então não fiz o movimento da cotovelada. Ele no chão piscou o olho para o colega dele, mas é uma malandrada que tem que acabar no futebol porque a gente não se ajuda. A gente dentro de campo não se ajuda, a gente sempre quer prejudicar os companheiros e a gente que está jogando em time denominado pequeno, a gente precisa um do outro, então Deus sabe que eu não dei a cotovelada e vamos seguir em frente. Ele mal colocado na parte de trás, vem e ainda fala com os atletas que marcou um pênalti em dúvida, então não existe dúvida. Os auxiliares estão aí para auxiliar ele, fora que o menino já estava um pouco adiantado, então assim, tudo bem. Nós erramos, nós tivemos falha na cobertura, mas eu acho que o árbitro tem que apitar dos dois lados, não tem necessidade de fazer uma palhaçada dessa aí porque ninguém está aqui de brincadeira, somos profissionais. Assim como a equipe do Vilenense está de parabéns, que é uma ótima equipe, jogou o futebol aberto, assim como a nossa, mas isso aí tira o brilho do jogo, enfim, é uma vergonha isso. Eu acho que tem que colocar todo mundo para fazer reciclagem porque não está fácil para a gente trabalhar dessa maneira. Na próxima rodada, Vilenense e Barcelona vão se encarar aqui no estádio Portal da Amazônia no domingo, às 5 horas da tarde. Para esse clássico, emoção é que não deve faltar, mas para o treinador do Vilenense, o que é preciso mesmo para ganhar a partida será pé no chão. Trabalhar com muita seriedade, respeitando o adversário, já falar desde aqui, porque às vezes tem muita conversinha para lá, para cá, aqui da nossa parte não tem blá blá blá, aqui a gente respeita e vamos jogar 90 minutos, que vença o melhor.